Copa Leda, legal! Copa Leda, legal! So, hello and namaste guys, welcome back to my channel and this is your boy extra ride. So, we are back again with new MotoVlog, hope you guys love it, like it. So, we are back again with new MotoVlog. So, we will go to the college and see how many different people are going. It's going up to the college place and we'll come to the whole world and walk with all of them. Isso é isso. Isso é isso. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meus. Tietinho! Como é? Vamos lá, Tietinho. Eu falo pra nós. Como é? Como é que é? Tietinho! Como é que é? Como é que é? Obrigado por falar. Eu vou fazer isso aí. Como é que é? Vamos lá, então. Como é que é? Tietinho. Como é que é que é? Tietinho ou o tietinho. Tietinho? Se inscreva no canal e ative o nosso canal! E aí, tudo bem? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? O que é isso? Cartman do Sahara Amor, Destination Pointe, né? Diamond Ninja White House Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí